O que eu vou gravar? Nunca sei. Fala, gente! Beleza? Eu sou o Rodrigo Maia Lara, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações pra receber todos os meus vídeos. Acabou a hora aqui. Também me segue lá no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Eu tô lá gerando outros conteúdos, gerando filhos, gerando gêmeos. E hoje é um novo dia de um novo tempo. Começou. Hoje é um vídeo que eu tô muito empolgado de fazer. Dá pra ver, né? 30 curiosidades que você não sabia sobre Rubir, La Descarada, por ser la más hermosa. Inclusive, já vou falar, já tá com o dedo no like aqui, já vai comentando aqui embaixo se você quer que eu faça de outras novelas. El Diario de Daniela, Classe 406, Cúmplices de um Resgate, Teresa, La Usurpadora, 30 curiosidades. Vamos fazer? Mas assim, tem que comentar muito, passar pra todo mundo pra valer a pena. Beleza? A novela Rubi, de 2004, é um remake da novela Rubi, de 1968. E ela era transmitida em preto e branco, isso é óbvio. Mas assim, não tava na informação, né? Então, se em 68 já tivesse cor... Olha! Mas se nem a vida tinha cor, como que a TV ia ter? E a atriz que interpretou Rubi, em 1968, foi Fanny Cano. E agora fica triste aqui, pesada a situação. Ela morreu aos 39 anos em um acidente de avião em Madri, na Espanha. Quando o avião que ela tava bateu em outro avião na pista de pouso. Olha que surreal, cara. Ah, meu Deus! O ator Antônio Medellin, que interpretava o pai do Alessandro na versão de 2004, na versão de 68, fez o Alessandro. O personagem Heitor, de 2004, interpretado por Sebastián Rulli, foi um dos poucos que na versão de 68 tinha outro nome. Ele se chamava Rodrigo Maela. Não. Ele se chamava César e foi feito pelo ator Carlos Fernandes. 68, a Maribel, foi interpretada pela atriz Irma Lozano e morreu em 2013, com 70 anos. A novela Rubi, em 68, foi tanto sucesso, fez tanto sucesso, que em 70, 1970, virou um filme. E a atriz que estrelou o longa foi Irã Eorri, a vitória da novela Maria do Bairro. Ela morreu em 2002, aos 64 anos, devido a um derrame cerebral. Muitas atrizes fizeram... Cof, cof, frescura. Muitas atrizes fizeram o teste para interpretar Rubi em 2004, entre elas, Anaí. Mas não rolou. Nerviosa, mas contenta, Anaí experimenta uma nova aventura. Bom, primeiro me sinto como Laísa de Aluna, e depois... Não é Laísa, mas sim como que de repente digo, ai... Eu pensei que ia ver como mais chavas, não? Mas está bem, eu acho que tenho que estar em... Em tudo o que querem ter, e por suposto que ponendo todo o meu amor. E aí, o que você acha, gente? Anaí como Rubi, eu não sei. Eu acho que ela ainda estava muito jovem. Será? Bom, não sei. É, bom... É, não rolou, né? Tudo bem, deixa pra lá. Em 2004 ela foi fazer outra coisa. Aí, ó, aí, ó. Ó. A novela Rubi ia ter uma continuação, a parte 2, mas a Bárbara Mori não quis. E tá certa, né, gente? Às vezes tá tão bom, é que aqui pra mexer, mexer não fica uma bosta. Tá ótimo. E hoje a gente tá acostumado com série também, mas na época, numa novela com parte 2, né? Estranho. Falando fã de Rebelde, que teve três temporadas. Aí... A trama protagonizada por Bárbara Mori foi exibida em 25 países. Bárbara Mori ganha fama no México, na verdade no mundo inteiro, né? Mas com essa novela no México, mas ela é do Uruguai. Em 2004, Rubi foi a novela mais vista no México. É que no final de 2004 estreia Rebelde. Aí também, tô com isso que não tá. Rubi foi uma das primeiras novelas mexicanas onde a protagonista era uma vilã. Beijo pra Tereza, que também rolou isso. Você tem pena de mim? Olha as minhas pernas! Eu sou uma mulher completa e você não é nada mais do que uma aleijada. Bárbara Mori foi sogra de Natália Subtil, uma modelo e atriz brasileira que era fã de RBD. Inclusive, eu já falei disso com ela numa entrevista aqui no canal e você pode conferir. Tá aparecendo aqui, em algum lugar. Se não tiver, que eu nunca coloco, que eu minto às vezes. Aí você coloca ela no Google. Rodrigo Maelada e Natália Subtil. Google não. No YouTube. Eu não sei nem qual plataforma que eu tô. Bárbara Mori se tornou avó, inclusive, aos 38 anos. Se eu me torno avós 38, olha... Apesar do grande fenômeno de Rubi, depois que a novela acabou, a Bárbara Mori ficou afastada da TV por 15 anos. Ela ficou se dedicando só ao cinema. Só ao cinema, né? É porque ela dizia que a TV pegava muito tempo dela. Eu queria que pegasse muito meu tempo. Essa versão da telenovela foi exibida no Brasil em 2005, que editou alguns capítulos e reduziu a duração. Sempre fazem isso, né? Ai, meu amor! Ai, eu sabia, eu sabia, eu sabia que você ia preferir a mim! Rubi teve uma versão filipina, com Angélica Panganibã. A surpresa não é nem essa, né? A surpresa é que não teve no Brasil. Alô, Record SBT! Adora fazer essas coisas. Por que não fez? Eu tô disponível, hein? Vou te dar da Rubi aqui. Olha os meus olhos. Uma dica, só uma dica. Uma dica. Bárbara Mori já namorou com John Ecker, Filho do Brasileiro e também ator Guy Ecker, conhecido por interpretar Sebastião em Café com Aroma de Mulher. Sebastião! Tem cuscuz! Você não sabia nem que ele era brasileiro, né? Nem eu. Mas Café com Aroma de Mulher eu assisti. Eu acho que eu tinha um crush nele. Será? A Bárbara Mori, e eu sempre achei isso também, ela foi muito comparada com a Megan Fox. Eu sempre achei ela Megan Fox mexicana. E um dia a Megan Fox foi pro México, e essa história é um beijo, não. Um dia ela foi pro México pra divulgar tartarugas ninjas, e a mídia mexicana mostrou a Bárbara e falou que elas eram muito comparadas e tal, as a beleza das duas. E ela falou que já tinha escutado sobre a Bárbara Mori, e que sim, elas podiam ser irmãs. E foi assim que nasceu a Usurpadora. Rubi e Mariel são grandes amigas na vida real. Jaqueline Bracamontes e Bárbara Mori são grandes amigas, e já postaram muitas fotos juntas. A Bárbara Mori, ela é militante de algumas causas sociais. Inclusive, ela tem uma fundação chamada Amor Infinito, cujo objetivo é tornar realidade os sonhos de crianças com doenças terminais. Maite e Sebastián Rulli, que fazia o Heitor, já marcaram presença em festas beneficentes em prol dessa fundação. Falando em Sebastián Rulli, Elian Relique Boyer, que fazia Viking Rebelde, tem um relacionamento desde 2014. Para o Ted Kistalks, a Bárbara Mori falou umas coisas polêmicas que rolavam durante as gravações de Rubi. Ela disse, Eu chegava no meu camarim, fechava a porta, me olhava no espelho e chorava. Me sentia sozinha, vazia e triste. Tô triste. A Bárbara ganhou muito dinheiro com a novela, mas até isso rolar, pega a história. Primeiro, a Televisa teria proposto para ela participar da novela, depois de muito casting, e falou que ela teria que assinar um contrato de seis anos. Ela falou, Não, aqui tu não se cria, Televisa. Quem você tá achando que você quer? Tá louca? E aí ela falou, Não, não quero. Seis anos é muito tempo. Pra mim, não quero. E foi fazer os filmes da vida. Aí a Televisa foi atrás dela e falou assim, Tá bom, ô moça, nós vai te acatar. E aí fizeram lá um outro contrato, e ela participou de Rubi, ganhou muito dinheiro e ganhou uma fama mundial estrondosa. Aí depois largou tudo, né? Cansou. O remake de Rubi não agradou tanto. Pois é, em 2020 fizeram... fizeram esse ano, fizeram um remake de Rubi com 25 capítulos. Então, eles alteraram algumas coisas e diminuíram bastante os episódios. Acabou que não caiu tanto na graça do público. Oh, é. Já falei de um vídeo aqui no canal que muitas pessoas comparavam Rubi e Tereza. Falavam que a novela interpretada por Angélica Boyer era um plágio de Rubi, da novela interpretada por Bárbara Mori. Mas, na verdade, não. Na verdade, as duas novelas são remakes. Tereza é um remake de uma novela de 1959, e Rubi uma novela de 1968. Ou seja, não é plágio. Falar agora sobre a audiência de Rubi, que, cara, bateu recorde lá no México. Aqui também foi super bem. Vamos aos pontos, literalmente. Em sua exibição original, a trama alcançou 20 pontos na estreia. Nos 11 primeiros, o capítulo alcançou média de 17,9 pontos. Porém, ao longo dos meses, esse número foi aumentando, chegando a ter média superior de 22 pontos. Seu último capítulo bateu recorde de audiência. Exibido em 22 de outubro de 2004, alcançou 37,4 pontos. E falar agora também sobre curiosidade dela aqui no Brasil. Exibido em 2005, a trama estreou com índice de 9 pontos, porém os números foram aumentando, e o seu último capítulo teve 15 pontos, com picos de 19. É muita audiência para o SBT, cara, muita. E já recebeu vários prêmios também, sendo eles, melhor novela, melhor atriz, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor tema musical. Além disso, foi indicado nas premiações, melhor ator antagonista e melhor ator coadjuvante. Por fim, a gente finaliza com uma polêmica aqui, o ator, o galã, que a Rubi era apaixonada. Eduardo Santamarina se envolveu em polêmicas. O ator acabou se afundando no vício em álcool e se envolveu em escândalos por contratar prostitutas, mesmo com impotência sexual. Pois é, essa impotência era exatamente por conta do álcool excessivo que ele estava tomando, e aí ele ficava, tipo, mudando e morando em hotéis. Muito louco isso. E essas foram 30 curiosidades da novela Rubi. Quer saber, como eu falei, sobre outra novela? Então comenta muito aqui embaixo para valer a pena para a gente poder fazer uma outra novela e qual que você gostaria que eu fizesse. Beleza? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.